que continua a reproduzir aquela ideia velha de que a história do Brasil se inicia na Europa e continua nos trópicos, com aquela divisão clássica que a gente tem entre história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Olá, boa tarde. Esse é mais um programa de projeto de extensão A História em 60 Minutos, um projeto desenvolvido no âmbito do Departamento de História do Sérgio UFRN, com apoio do Programa de Pós-Graduação também do Sérgio UFRN, e na parceria com o GT de Teoria da Ampo Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Sorografia a SBT-HH. Toda a divulgação do projeto, dos programas, das entrevistas, a divulgação é feita pelo Instagram, nosso Instagram oficial, nosso perfil no Instagram, arroba 60 Underline História, 60 por extenso. Lá é o canal ideal para saber da programação, quem são convidados, encontrar as entrevistas já disponibilizadas. E quero reportar também que é possível encontrar, portanto, as entrevistas em dois formatos. No YouTube, em formato audiovisual, nos canais institucionais do Departamento de História do Sérgio UFRN e do PPGH do Sérgio UFRN, além de uma versão em podcast que pode ser localizada no Spotify. Nós temos uma conta lá também, do projeto, e é possível ouvir, quem prefere ouvir, pode ouvir as entrevistas no Spotify também. Bom, dito isso, quero apresentar agora e agradecer imensamente a presença aqui do nosso convidado, professor Marcelo Durão, que é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, e atualmente também faz pós-doutorado na Adam Skiewicz University. Marcelo, boa tarde. Obrigado por ter aceitado e por estar aqui com a gente hoje. Tudo bem? Olá, Evandro. Boa tarde. Muito obrigado. Eu queria agradecer bastante pelo convite e eu fico lisonjeado por poder participar e contribuir, de alguma forma, com um projeto tão importante como esse, aproveitando para destacar também a relevância dessa atividade de extensão, parabenizando você e toda a equipe do SERES da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela iniciativa. Ok. Imagina, eu que agradeço em nome da equipe também, em nome do nosso também Departamento de História, a sua presença aqui nesse projeto. E a primeira pergunta que eu coloco para você, para a gente começar a conversa no sentido bastante amplo, mas que sempre traz especificidades das experiências, né, que os colegas trazem para esse projeto a cada semana, que é o teu ponto de vista sobre o que hoje, em 2022, nesse século, é a história. O que é a história nesse momento, do teu ponto de vista? Bem, Evandro, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que para nós respondermos o que é a história no século XXI, eu acho importante que a gente defina exatamente que conceito de história é esse do qual nós estamos falando, né? E aqui eu acho importante recorrer a um autor bastante lido nas últimas décadas no Brasil e na América Latina também, e no mundo, na verdade, que é o Reinhard Kozelek, esse famoso historiador alemão que definiu, dentre outros, o conceito moderno de história, de forma bastante clássica, lá naquele dicionário dos conceitos, o Geschichter, o Geschichter, o Degriffe, e recentemente, inclusive, foi traduzido para português, e lá ele traz uma definição, ele traz uma história do conceito de história, e ele fala para a gente o seguinte, que na modernidade, a história, ela adquiriu dois conceitos, dois sentidos principais, quem leu lá o futuro passado lembra também, o primeiro conceito de história seria aquele conceito de história com H maiúsculo, que aí ele entende lá a história como Geschichter, como o processo histórico em si, como o decurso do tempo, ou para colocar em termos mais básicos, como a experiência temporal acumulada pela humanidade, seria a história enquanto o decurso do tempo e experiência, essa é a primeira forma desse conceito moderno de história que o Kozelek identifica, e derivado desse conceito singular coletivo de história enquanto experiência, ele fala lá da história com H minúsculo, que seria aquela história que a gente entende como os relatos históricos, ou como a forma de lidar narrativamente com o passado, e o que nós, historiadores, associamos, por exemplo, com a nossa disciplina, a nossa história acadêmica e as suas formas de interpretar e de narrar essa experiência acelerada com o tempo que surge, portanto, na modernidade ocidental a partir do século XVIII. Então, Kozelek traz para a gente essa definição desse conceito moderno de história como um singular coletivo, com H maiúsculo, história com H maiúsculo, e essa noção de história com H minúsculo, que seriam as histórias narradas sempre nessa perspectiva linear também, a partir do século XVIII. E aí, a gente pode dizer que o Kozelek dedicou toda a carreira dele, praticamente, a tentar entender os limites, os problemas, e tentar superar o que ele via lá como os problemas, os mesmos limites dessa maneira moderna e dessas duas formas de se relacionar com o passado na modernidade, e que ele associava, em última instância, ao caráter sempre linear e orientado ao futuro, dessa forma de narrar e de se conceder o decurso do tempo, que existe no mundo ocidental, principalmente na forma das filosofias da história modernas, ele vai dizer lá para a gente, pelo menos lá desde o século XVIII. Então, toda a carreira de Kozelek foi uma tentativa de trazer respostas para o que ele via como a dissolução dessa concepção moderna de história e como seus limites. Mas, se essa era uma preocupação de longa data do Kozelek, desse historiador alemão, e a carreira inteira dele foi uma tentativa de trazer uma resposta para os limites desse conceito moderno de história, foi só nas últimas décadas que o tema das limitações desse conceito moderno de história, de fato, se tornou central para a historiografia profissional, se a gente for reparar. Isso por quê? Por qual motivo? Porque, desde o final do século XIX, do século XX, desde o final do século passado, depois de alguns eventos, como a queda no Muro de Berlim, o fim do socialismo real, a crise climática que passou a surgir como problema ali no final do século passado, a hegemonia de um certo discurso neoliberal no Ocidente e nas periferias do Ocidente que tende a enxergar o mercado como a resposta última a todos os problemas humanos. Então, desde então, a gente pode dizer que ia ocorrer um declínio daquela forma otimista de se interpretar o advento do futuro na história. E o próprio conceito de história, então, passou a viver uma crise e essa crise desse conceito passou, então, a figurar como um problema na historiografia. Por isso, não foi à toa, então, que nas últimas três décadas, mais ou menos, muitos debates passaram a ser feitos sobre a crise desse conceito moderno de história. E a gente viu vários livros sendo publicados no Brasil, sendo traduzidos para o português, tratando desse tema. Isso resultou, então, na minha concepção, no predomínio de uma visão pessimista sobre o decurso do tempo e até mesmo chegou-se a se falar, lá no começo dos anos 90, do fim da história. Tem um intelectual muito famoso, que é o Francis Fukuyama, que ele chegou, então, a proclamar o fim da história. Então, Evandro, eu acho que não é surpreendente que, enquanto nós falamos sobre história no século XXI, muitos historiadores e historiadoras se preocupem com a necessidade de se pensar a crise desse conceito moderno de história, tentando, então, oferecer respostas ao que seria, então, esse enclausuramento dos indivíduos e das sociedades contemporâneas no que tem se chamado de um amplo presente, no qual as ideias de futuro e de longa duração estariam mortas, por assim dizer. E aí, a gente teve vários autores falando sobre isso, a gente tem os famosos, o François Hartog, temos o Hans-Purge Gumbres falando disso, temos a Leira Asman, então, assim, fala-se muito na crise desse conceito moderno de história, na crise do futuro e no alargamento do presente. Por outro lado, e de forma também não tão otimista, porque o que predomina ou o que parece predominar é um pessimismo bastante grande nesse sentido, quando nós falamos da história enquanto relata ou narrativa, aquele segundo elemento do conceito moderno de história do qual nos falava o Kozelek, não é incomum que historiadores identifiquem também uma crise na forma como a historiografia disciplinar tem narrado as experiências humanas com o tempo. Afinal de contas, as nossas narrativas, elas tendem também a seguir aquela mesma lógica linear, de conceber a forma de se narrar o passado como associada a determinada concepção de tempo linear. E aí a gente tem visto, por exemplo, que longe de gerar consensos culturais duradouros, essa forma que a história acadêmica possui de narrar os eventos do passado através de determinados métodos e determinados procedimentos, ela perdeu espaço no debate público e tem tido que competir com todos os tipos de discurso sobre o passado. E aí a gente conhece muito bem esses discursos que variam desde relatos memorialísticos, um tanto simplistas, a gente sabe, até narrativas negacionistas e falsificações grosseiras sobre fenômenos como ditaduras, genocídios e outros tipos de traumas e experiências extremas. E aí a banalização do uso político oportunista do passado nesses termos aí trouxe também consequências terríveis para o debate público. E nós brasileiros sabemos muito bem infelizmente o que isso quer dizer na prática, a banalização desse tipo de uso negacionista do passado e esse tipo de desvalorização do discurso, da narrativa histórica dos historiadores sobre o passado. Isso tem nos levado a repensar as estratégias de pesquisar, de narrar e de representar a história pela historiografia profissional na contemporaneidade, no século XXI. Sendo assim, Evandro, quando você me pergunta o que é história no século XXI, eu acho que de forma bem resumida, mas de maneira bastante urgente também ao mesmo tempo, para responder essa pergunta, nós, historiadores brasileiros, precisamos adotar uma postura mais incisiva e menos passiva diante dessas reflexões sobre a crise do conceito moderno de história. Nessas duas formas principais que eu descrevi, enquanto narrativa e enquanto processo, enquanto forma de se narrar o passado e forma de se conceber o decurso do tempo, pensando principalmente a partir de uma perspectiva que seja autocrítica em relação a essas proclamadas crises, e voltada para a nossa realidade e para os nossos interesses de longo prazo. E quando eu falo nossos, eu digo nós, brasileiros, latino-americanos, periferia do mundo ocidental. Portanto, em primeiro lugar, se em alguma medida a história do século XXI continua a ser uma forma de se experimentar o decurso do tempo, se ela continua sendo as experiências dos seres humanos, enfim, dos indivíduos no tempo, e se dentro dessa interpretação a ideia de linearidade de futuro se encontra em crise, nós devemos nos perguntar como que nós, brasileiros, da periferia do ocidente, contribuímos para gerar essa crise, qual foi a nossa contribuição para que essa crise tenha sido gestada, por assim dizer. Ou até mesmo em que medida o diagnóstico desse apagamento do futuro, isso me parece muito grave, também é aplicável para a realidade latino-americana e brasileira. Afinal, a gente sabe que os diagnósticos do fim do futuro e do presentismo, eles surgem, eles emanam principalmente do centro do ocidente, do dito Atlântico Norte, e que eles fazem muito pouco sentido, por exemplo, quando nós pensamos o caso asiático. você consegue imaginar os chineses, por exemplo, falando em apagamento do futuro? Não, não é mesmo? Tudo que eles falam é o oposto, fala-se muito em futuro, em se programar, em se planejar o futuro numa perspectiva chinesa e oriental. dessa forma, nesse sentido, eu acho que ao falarmos em história enquanto processo, hoje, numa perspectiva brasileira e latino-americana, eu acho que é imprescindível, Eduardo, que nós provincializemos de uma vez por todas essa retórica de fim da história, mas, ao mesmo tempo, e aí provincializar significa o quê? Entender que esses discursos sobre fim da história emanam de determinados lugares a partir de determinados interesses, mas, ao mesmo tempo, também que nós desprovincializemos nossas concepções e formas de teorizar e conceituar a história. Isso para que nós, aqui no Brasil e na América Latina e nas periferias do mundo, finalmente voltemos a falar sobre projetos e perspectivas de futuro, porque isso é urgente, isso é urgente, que, apesar de nossas, de serem perspectivas nossas, teorias nossas, formas particulares de se teorizar sobre a história, sobre o tempo, sobre o passado, também possuem um potencial universalizável, por assim dizer, porque sempre são as teorias do Norte Atlântico que têm a possibilidade de se universalizar e de serem válidas para todos, mas as nossas perspectivas e as nossas teorias são sempre particulares, são sempre provincianas. Por exemplo, fala-se muito hoje nas humanidades, lá fora, sobre a necessidade de superação do antropocentrismo, que é pensar a história para além do humano, por assim dizer. E quanto que a tradição histórico-antropológica brasileira, por exemplo, já tratou desse tema? Vamos falar aí, desde lá da antropofagia, até contemporaneamente, com os nossos antropólogos, com o Eduardo Viveiro de Castro, por exemplo, falando do perspectivo ameríndio, O que é isso se não uma contribuição para se pensar a superação do antropoceno? E o quanto que nós temos refletido a partir de uma contribuição que seria nossa para esse debate, entende? E, claro, é preciso saber também que, principalmente para nós, historiadores, isso também é muito importante, isso implica em um necessário retorno às perspectivas de longa duração. E aqui eu reitero um argumento trazido lá pelo David Armitage e pela Joe Goody no Manifesto pela História que eles publicaram em 2014, que foi traduzido recentemente, inclusive, no Brasil. Trazer, de novo, trazer mais uma vez a perspectiva de longa duração para a história, deixar de lado um pouco essa preocupação do shorter-turnism, que eles chamam, que é essa perspectiva de curta duração, algo que também não nos é estranho, tendo em vista, por exemplo, que no Brasil e na América Latina nós somos herdeiros de uma longa tradição ensaísta, que pensava lá no começo do século XX a partir de perspectivas de longa duração também. E, por fim, óbvio, já me estendi demais, mas porque a pergunta também é muito difícil, tendo em vista que a crise da história também se aplica à dimensão do conceito de história enquanto relato e narrativa sobre o passado, tendo em vista que isso se aplica à história enquanto disciplina, eu acredito que é imprescindível que no século XXI, e até mesmo para dar conta desse desafio de repensar o futuro coletivamente e de forma pública, nós, historiadores, mudemos algumas das nossas estratégias de pesquisa e de representação do passado, fazendo, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, hoje, ou seja, aplicando uma estratégia diferente de debater e de representar as nossas leituras e as nossas pesquisas, que vão além daqueles modelos tradicionais de escrita acadêmica, de artigos, de teses, de dissertações e de debate que é feito unicamente entre os nossos pares. E aí, felizmente, Evandro, eu acho que nas últimas décadas nós avançamos muito no Brasil, diversificando bem as nossas estratégias de divulgação e de debate científico, aumentando a nossa participação nas redes e no debate público, mas também construindo redes de pesquisadores, fortalecendo nossas associações profissionais, eu acho que tudo isso tem trazido avanços importantes na forma de se pensar a história no século XXI. Muito bom, Marcelo. Muito bom mesmo porque você faz um... A pergunta realmente é difícil, ela é ampla, mas você trouxe aqui um desenho, você fez uma série de paralelos muito interessantes para a gente pensar, tanto essas dimensões que o Cozalecto discute, a dimensão da experiência e da narrativa, enfim, e de como é interessante pensar como isso varia no tempo, seria esperado que isso mudaria, não tem como a manutenção daquela ideia inicial do século XIX se perpetuasse, e ao mesmo tempo no tempo há essa variação e há essa variação também no espaço, como você mesmo disse, essas discussões que envolvem a crise da história ou a crise da representação, a sucessão de crises que se trata, partem de lugares específicos do mundo e não fazem muito sentido em outras partes, e ainda para arrematar, você trouxe o caso americano, brasileiro em particular também, de novas possibilidades de pensar isso, e ainda mencionando uma característica própria do século XXI, que é essa dimensão digital, que é o ambiente das redes, das redes digitais em particular, tem outras possibilidades de rede, achei excelente assim, é difícil mesmo de responder uma pergunta assim, mas eu acho que de certa forma a próxima pergunta que eu vou colocar para você tem relação, talvez a gente possa especificar um pouco agora por um outro caminho, já que você descreveu muito bem essa ideia do conceito de história que justifica a criação da disciplina histórica dos cursos universitários no século XIX, por exemplo, o surgimento de um espaço de formação para pessoas que vão trabalhar com história, e a pergunta vai justamente nesse sentido, já que esse é o contexto, nós estamos fazendo aqui um, você fez um percurso que recupera essa experiência do século XIX, século XX, para chegar nos nossos problemas atuais, achei excelente a síntese que você fez a partir desses recortes, e a pergunta vai nesse sentido, quais são os ganhos e perdas, então, se fundam uma disciplina, se fundam cursos de história, primeiramente na Europa, depois se espraiam pelo mundo, então, quais foram os ganhos e perdas, na sua opinião, em relação ao que é a história, e em particular no que é a história como disciplina? Obrigado pela sua pergunta, Evandro, muito interessante também, e eu acho que ela tem a ver, invariavelmente, Evandro, com uma reflexão sobre a história da historiografia profissional, e a gente sabe que boa parte dos autores que escrevem sobre esse tema, a história da nossa disciplina, eles são categóricos em afirmar algumas coisas, dentre elas, uma coisa que é consensual, é a ideia de que a história acadêmica surge na Europa, e depois ela surge também aqui na América Latina, no continente americano como um todo, lá no século XIX, em sintonia com os Estados nacionais e com a necessidade de se criar essas identidades nacionais, essas identidades as mais variadas, que estavam surgindo ali no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Então, era necessário, lá atrás, quando a história estava surgindo, enquanto disciplina, que os historiadores auxiliassem na formação dessas autoimagens nacionais que fossem construídas quase sempre em oposição àqueles que eram considerados o outro da nação. E aqui, nós não estamos falando necessariamente do estrangeiro, mas de todos aqueles que não se encaixassem mesmo naquele ideal de uma consciência histórica nacionalmente orientada. E os historiadores tiveram um papel importante na construção desse ideal nacional. Vamos pensar no caso brasileiro, por exemplo. Não eram poucos os historiadores vinculados lá ao IHGB que desprezavam, por exemplo, o elemento indígena ou o elemento negro, em detrimento daquele passado que era idealizado da nação brasileira associado aos moldes lá da civilização branca europeia. Então, concebia-se o Brasil como uma continuação da Europa nos trópicos. E negava-se aos elementos negro e indígena em pertencimento a essa identidade nacional. Então, principalmente pensando que esse recorte nacional ainda prevalece na historiografia profissional de vários lugares até hoje, se nós formos falar de uma perda de longa data trazida pela historiografia disciplinar, essa perda tem a ver, no meu entendimento, com a naturalização de visões etnocêntricas, de apagamento da alteridade que muitos historiadores e historiadoras profissionais ajudaram a erigir no Brasil e em outros lugares ao longo desses dois últimos séculos. E aí, claro, derivado desse etnocentrismo, disso que nós poderíamos chamar aqui de um nacionalismo metodológico, que é algo muito arraigado na historiografia profissional até hoje, você cria vários outros problemas que se estendem até a contemporaneidade da nossa disciplina, como, por exemplo, uma ênfase que nós temos até hoje em análises que privilegiam fontes escritos de uma única língua nacional, ignorando, óbvio, as línguas nativas, as línguas indígenas, mas também intercâmbios ou trocas culturais que poderiam revelar outras perspectivas, mais integradas, por exemplo, sobre um mesmo fenômeno histórico, pensando aqui como que as historiografias brasileiras, elas tendem a ignorar, por exemplo, o espanhol, o idioma muito próximo do nosso, e aqui eu estou pensando numa perspectiva latino-americana, ou para a gente falar de forma ainda mais abrangente sobre os efeitos danosos, desse tipo de etnocentrismo epistemológico que tem a ver com a historiografia profissional, a gente tendeu a valorizar por muito tempo também, por exemplo, apenas as culturas letradas, as fontes e os documentos escritos, daqueles que sabem escrever, ignorando ou relegando a um segundo plano formas de expressão não letrada da consciência histórica, como, por exemplo, as muitas tradições orais de se relacionar com o passado, por exemplo, de populações indígenas, e qual é um dos resultados práticos disso? A gente tende a incorporar, e muitas vezes sem perceber mesmo, aquela velha máxima hegeliana sobre a existência de povos com e sem história, ignorando, por exemplo, a relevância de sujeitos históricos que, apesar de não estarem inseridos em uma cultura letrada, possuem, sim, agência e importância na construção de suas trajetórias no tempo. E não é à toa que a gente tem todo esse problema e toda essa visão preconceituosa em relação aos povos indígenas até hoje. Infelizmente, apesar de avanços consideráveis que a gente teve nas últimas décadas, e aqui podemos falar, por exemplo, da arqueologia ou da antropologia, que trouxeram reflexões importantes nessa direção, a historiografia profissional, no meu entendimento, ainda tem muitas dificuldades em lidar de forma adequada com esse lugar de agentes históricos não letrados, tanto no passado quanto no presente. Então, seriam esses os limites, as perdas, né, da historiografia profissional. Por fim, para não ficarmos só nas perdas e falarmos também dos ganhos desse processo de disciplinarização, é óbvio que eles existem, eu acho que as vantagens da história profissional se tornaram muito explícitas no Brasil nos últimos anos, em outros lugares também, que passaram por essa experiência de ascensão da extrema-direita, por exemplo, principalmente depois do avanço dos diversos tipos de negacionismo histórico, além dos ataques feitos à legitimidade da nossa profissão, à nossa existência mesmo, e às humanidades como um todo também, que são feitos não apenas pelo sistema-direita, mas por certo discurso utilitarista neoliberal, que entende a nossa profissão como inútil, por exemplo. Portanto, eu acho que ficou mais fácil para os historiadores e para parte do grande público também, reconhecer que, dentre outros pontos, a historiografia acadêmica possui, por exemplo, a vantagem de contar com métodos e recursos de pesquisa que permitem uma análise mais complexa mesmo dos fenômenos do passado, muito diferentes de análises superficiais de discursos negacionistas. Por exemplo, hoje em dia, fala-se muito na importância do procedimento de fact-checking, está na moda isso, fact-checking no debate público. E o que é isso, o tal do fact-checking, se não uma versão simplificada de algo que os historiadores têm feito com bastante propriedade, pelo menos desde o século XIX, com análise metódica, metodológica das fontes. Então, olha aí uma utilidade importante. Outro ganho da profissionalização da história, no meu entendimento, é a construção de uma comunidade de especialistas também, sobre os mais variados temas. O que não só contribui para orientar as ações da sociedade a partir da construção de consenso sobre como agir diante das mais diversas situações, como também para que o próprio conhecimento científico se aperfeiçoe a partir desse diálogo contínuo entre os pares. Aquela ideia de que você avança a partir do diálogo e das correções entre os especialistas, entre os pares. Então, para resumir, para ficar só nesses exemplos, Evandro, eu acho que os ganhos trazidos pela profissionalização da história têm a ver, primeiro, com a análise e o controle metodológico de fenômenos do passado através da pesquisa, que é algo muito importante, que a gente consegue, então, através dos nossos métodos e da nossa pesquisa, controlar o conhecimento, a forma de se entender o passado. Segundo, o aperfeiçoamento constante dos resultados da pesquisa através do diálogo entre os pares, que é o que eu mencionei, a comunidade de historiadores dialogando e aperfeiçoando o conhecimento. E, por fim, talvez o mais importante, Evandro, é o oferecimento de orientação, de respostas para o agir humano através da construção de consensos culturais de curto, médio ou até de longo prazo pela comunidade dos historiadores. Então, em última instância, a história disciplinar permite que esses consensos culturais sejam construídos e que respostas e guias, por assim dizer, para a orientação possam servir, então, como uma maneira de orientar os nossos contemporâneos. Eu acho que esses são os ganhos. Perfeito, perfeito, Marcelo. Muito interessante porque na sua resposta você aponta para dois aspectos que eu acho muito importantes. Primeiro, que a disciplina se pensa e se repensa constantemente. A sua resposta leva para isso. O que nós estamos pensando agora sobre as questões que envolvem a disciplina, isso é muito importante. E também o fato de que os resultados de uma pesquisa no campo da história trazem resultados específicos e importantes para a sociedade. Então, tem uma marca de uma diferença e da relevância dessa diferença. Não é algo simples, não é algo banal, não é algo que pode ser descartado facilmente. É algo importante. Isso que eu gostei muito no que você enfatizou nessa resposta. E, bom, falando sobre a importância da história, queria colocar a próxima pergunta. Qual é a importância, na sua opinião, hoje, 2022, do ensino de história? Um tema muito importante, muito sensível para nós também. A importância social, política, cultural, enfim, pode pensar da forma como você preferir. Mas a importância do ensino de história. E pensando nisso, como profissional também, como é que você avalia os currículos que têm formado professores e professoras de história nos últimos tempos? Obrigado pela pergunta, Evandro. Eu acho, Evandro, que uma boa forma de tratar da importância do ensino de história hoje é nós falarmos sobre um elemento que eu acho que ficou de fora na minha última resposta, quando você me perguntou sobre as perdas que podem acontecer quando a história se torna uma disciplina acadêmica. E aqui, eu acho interessante, nós pensávamos lá com o Jorn Riesen, que é um outro historiador que tem sido muito leto no Brasil nos últimos anos, quando o Riesen fala para a gente sobre o risco que os historiadores profissionais sempre correm quando eles se afastam da cultura histórica do seu tempo. Aqui incluído, principalmente, a sala de aula e o ensino de história. Quando os historiadores, então, se afastam da cultura histórica, se afastam ali da sala de aula, se afastam ali daquele elemento, da prática, das discussões públicas da história e optam, então, por se enclausurar na zona de conforto da ultraespecialização ou, muitas vezes, de forma elitista mesmo, até nas torres de marfim do debate acadêmico entre os pares. Então, isso é um risco, o risco da ultraespecialização se descolar, então, da cultura histórica de determinado período, de determinada sociedade. Por outro lado, e aqui eu continuo falando com o Rieser, ele também nos alerta sobre algumas sociedades e culturas que ignoram por completo os seus historiadores profissionais e se encastelam mesmo em visões autocentradas sobre as suas próprias identidades, resultando, às vezes, em apelos quase sempre refletidos à tradição, aquilo que Rieser chama de atemporalidade do óbvio, que a gente encontra nas tradições e que servem de maneira muito simples como uma estratégia de orientação do tempo. E, no caso brasileiro, a gente sabe no que é essa reafirmação irrefletida da tradição como o único guia para a ação prática dos indivíduos pode resultar. Uma tradição que possui um ranço autoritário muito forte, elementos racistas muito presentes. Então, esse é um perigo que o Rieser identifica, por exemplo, quando a sociedade se descola dos seus historiadores e deixa de os escutar. E aqui, eu acho que é algo muito importante que o Rieser ajuda a gente a pensar e por isso que eu estou mencionando tanto a obra dele, é o seguinte, Evandro, como evitar que, por um lado, a historiografia profissional se perca nas bolhas e nos debates bizantinos da outra especialização, bizantinos e elitistas, mas também, por outro lado, como que a gente evita que a sociedade se feche nessa armadilha que é a afirmação etnocêntrica e autocentrada das identidades? E a resposta está justamente no quê? No ensino de história. É na sala de aula que os historiadores, professores, e aqui eu falo historiadores, professores, porque, infelizmente, existem alguns historiadores que esquecem que eles são professores também, acredito que são apenas pesquisadores, mas não, essa relação precisa estar muito indicada entre historiografia e ensino, às vezes, os nossos historiadores, professores, eles vão encontrar uma ponte, eles vão encontrar, com certeza, uma ponte no ensino entre aquilo que de melhor existe no debate acadêmico, que é a complexificação da realidade que é trazida pela pesquisa, com aquilo que de melhor existe na tradição, que é a praxis, o chamado a ação das identidades. Então, resumidamente, é na sala de aula e principalmente nas carências de orientação que nós somos capazes de identificar no ambiente escolar e os nossos alunos e alunas estão o tempo todo trazendo essas perguntas, trazendo essas inquietações, essas questões que nos incomodam e que eles encontram sendo debatidas na esfera pública. É assim, né, lá na sala de aula, no ensino de história, que a gente mantém a história sempre viva, dinâmica e pulsante mesmo, né, para evitar o enclausuramento da pesquisa na academia, ao mesmo tempo que a gente historiciza ou contribui para historicizar a tradição, impedirmos, então, a afirmação perigosa de identidades autocentradas. Então, digamos que o ensino de história, ele é esse recurso, ele é esse meio que nós, historiadores, temos de evitar o nosso enclausuramento em bolhas de conhecimento autocentrado, ao mesmo tempo em que nós conseguimos também evitar ou contribuir para que se evite o enclausuramento da sociedade em identidades etnocêntricas. portanto, Evandro, se a gente for pensar a importância do ensino de história hoje, em uma época de afirmações narcisistas de identidades, impulsionada muitas vezes pela lógica algorítmica das redes sociais, que sempre estão tentando fazer com que as pessoas enxerguem em si mesmas uma versão sempre agradável, por assim dizer, que reitera a formação dessas identidades autocentradas, e claro também sempre tendo em vista os usos políticos que são feitos hoje, dessa afirmação etnocêntrica dessas identidades, a gente conhece isso muito bem no Brasil, o ensino de história então se torna um mecanismo importantíssimo para que nós furemos essas bolhas tanto na academia contra o risco da ultra especialização quanto também desse narcisismo identitário para que a gente lute para manter essa conexão dinâmica e crítica que tem sempre a ser frutífera entre a pesquisa histórica por um lado e a força pragmática de determinados elementos da tradição então é preciso que esse encontro ele precise acontecer através do ensino de história e nesse ponto a gente pode fazer uma conexão com a segunda parte da sua pergunta que eu tomo a liberdade de reinterpretar da seguinte forma como é que os currículos dos cursos de história no Brasil tem se adaptado às muitas mudanças ocorridas na nossa sociedade na cultura brasileira nas últimas décadas justamente para dar conta de não perder o compasso com essa história viva e dinâmica que está presente no cotidiano da nossa cultura e história e aqui eu acho importante destacar que nós tivemos muitos avanços nos últimos anos e nas últimas décadas como por exemplo a implementação de muitos cursos obrigatórios de história da África nas universidades depois lá da aprovação da lei de 2008 11.645 e da outra lei de 2003 que tornava obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira indígena embora a gente saiba que também em muitos lugares isso simplesmente não aconteceu esses cursos na universidade de história da África não se tornaram obrigatórios em muitos lugares no Brasil e eu acho que esse é um ponto crucial aqui que nos permite refletir a respeito da sua pergunta sobre as faltas e os excessos nos currículos dos nossos cursos de história porque apesar de ser nítido que a pesquisa histórica a pesquisa nas universidades avançou bastante nas últimas décadas vamos pensar por exemplo na ampliação dos programas acadêmicos e profissionais de pós-graduação em história no Brasil eu acho que esse avanço da pesquisa ele não necessariamente se refletiu em mudanças no ensino ou na própria estrutura dos currículos para ficar só em um exemplo para a gente não se estender muito a gente teve nas últimas décadas no Brasil o ingresso de uma quantidade enorme sem precedentes mesmo de estudantes afro-brasileiros e indígenas nos nossos cursos mas sem grandes alterações ou sem alterações substanciais na estrutura linear e basicamente eurocêntrica da maior parte dos nossos currículos que continua a reproduzir aquela ideia velha de que a história do Brasil se inicia na Europa e continua nos tróticos com aquela divisão clássica que a gente tem entre história antiga medieval moderno e contemporâneo isso sem falar que além desse eurocentrismo que é evidente e que tem esses efeitos internos perversos para nós porque afinal de contas parte considerável dos nossos alunos simplesmente não se identificam com essa linha do tempo com essa linha do tempo eurocêntrica não se enxergam nessa linha do tempo essa é uma opção curricular de estrutura curricular que sequer faz sentido mais também do ponto de vista externo se a gente considerar que ela parte em grande medida daquela velha premissa ranqueana da preeminência dos povos latinos e germânicos ou seja da civilização ocidental é uma linha do tempo da civilização ocidental que ignora por completo essa dinâmica contemporânea de um mundo multiéstico e multipolar o que nós sabemos por exemplo da história chinesa da história oriental em um mundo multiéstico e multipolar isso seria necessário talvez a inserção desse tipo de perspectiva fosse necessária nos nossos currículos hoje então só para resumir concluindo a minha resposta o que sobra nos currículos de graduação em história do Brasil hoje primeiro eu acho que sobra ainda uma organização curricular muito linear e quase que teleológica baseada no mito de uma modernidade ocidental uma modernidade que é gestada a partir da Europa uma modernidade intra-europeia gestada no seio do mundo branco europeu e como eu já disse tem cada vez menos a ver com o corpo discente e docente que nós encontramos nas universidades hoje e o que falta o que falta nos nossos currículos é um currículo mais diverso em sintonia com o nosso próprio espaço-tempo o nosso território com a diversidade étnico-cultural das populações que habitaram e que habitam o espaço brasileiro e americano eu acho que é isso o que falta eu acho que é isso são esses outros elementos o que sobra ok muito bom eu queria agora associar duas duas questões dois pontos até por conta da tua experiência profissional e que eu tenho certeza vai enriquecer muito o debate aqui desse projeto eu queria colocar para você duas questões na verdade é uma questão mas a gente vai fazer vai poder desdobrar em duas qual é o teu ponto de vista sobre o recente reconhecimento da profissão de historiador e historiadora tem pouco mais de dois anos por parte do Estado brasileiro toda a trajetória de debates de décadas e de luta em torno desse reconhecimento profissional da profissão de historiador em particular historiador e historiadora e também se fosse possível eu queria que você associasse no desenrolar da sua reposta a sua própria experiência como professor e pesquisador de história em instituto federal falasse um pouquinho sobre isso a experiência de trabalhar nos institutos federais de educação Brasil e também se possível eu acho que tem um encadeamento que pode ser interessante aqui da gente pensar o que sobrou do projeto inicial do projeto original dos IFs dos institutos federais que data de 2008 Ok, Evandro obrigado pelas suas perguntas começando pela primeira o meu ponto de vista sobre o reconhecimento da profissão de historiador no Brasil eu acho que esse foi um ganho crucial e que deve ser visto dentro de um contexto maior de lutas que vem sendo encampadas pelos historiadores e historiadoras brasileiros e brasileiras pelo menos desde lá da época da ditadura militar mas principalmente a partir do período da nova república e eu acho que é bastante simbólico que esse reconhecimento reconhecimento da nossa profissão ele tem acontecido em 2020 justamente durante os governos mais negacionistas e autoritários da nossa história e o que chega a injetar na gente é até certo otimismo pois aparentemente parte da sociedade civil brasileira e algumas das nossas instituições perceberam que em tempos de crise democrática e de ataques à nossa democracia que quase sempre ocorre em recurso a esse negacionismo do nosso passado os historiadores e historiadoras desempenham um papel importantíssimo no combate à desinformação e também na defesa das instituições e dos próprios valores democráticos então acho que parte da sociedade brasileira percebeu isso essa importância da nossa profissão do nosso papel mas é claro apesar de ser um ganho que nós devemos sim comemorar eu acho que nós não podemos nos acomodar e esquecer que o reconhecimento da nossa profissão ocorre em um dos momentos mais difíceis em meio a um processo orquestrado mesmo de destruição e de precarização da nossa profissão e é só a gente lembrar por exemplo Evandro de retrocessos que continuam em vigor como é o caso da reforma do ensino médio que acompanhada lá do novo programa nacional do livro didático que é uma tragédia simplesmente fragmenta e descaracteriza por completo a área de história do ensino médio e vamos lembrar por exemplo de uma outra um outro problema contemporâneo que é a não aplicação pura e simples da lei do piso do magistério ainda tem muitos professores em vários lugares do Brasil que não recebem de acordo com o piso que existe em lei e aí por isso por esses motivos eu acho que é crucial que nos próximos anos caso a gente consiga se livrar do neofascismo e eleger um governo progressista ou mesmo se não porque a luta vai continuar de qualquer forma que a gente continue então encampando essas lutas estruturais como a revogação dessa reforma do ensino médio e de outras reformas neoliberais autoritárias justamente para que esse importante ganho que nós tivemos com o reconhecimento da nossa profissão para que ele não permaneça apenas no âmbito simbólico e que ele se converta em resultados em ganhos práticos para a nossa categoria e aí partindo para outra pergunta quando você me pergunta sobre a minha experiência lecionando e pesquisando história nos institutos federais e também o que resta lá do projeto original dos IEFs lá de 2008 diante de todos esses desmontes eu acho que é uma pergunta que necessariamente nos leva a uma reflexão sobre a própria concepção e sentido dos institutos federais no Brasil isso me traz a um debate que eu costumo fazer bastante lá com os meus colegas do Instituto Federal de Espírito Santo que é o seguinte o Instituto Federal é um conceito em disputa como assim é um conceito que se encontra em permanente disputa no Brasil não que o conceito de universidade também por exemplo seja um conceito que não seja disputado também e é também só que diferentemente das universidades que já possuem uma identidade um organograma e uma rigidez institucional bastante sólida se a gente for olhar os institutos federais e muito também pelo fato de eles serem uma criação recente lá de 2008 eles ainda são muito volúveis e vulneráveis mesmo aos ventos da política por exemplo nós sabemos que a universidade se organiza de acordo com aquele tripé clássico da pesquisa do ensino e da extensão mas o que são os institutos federais são instituições de ensino sim mas se sim se são instituições de ensino qual tipo de ensino do ensino médio pura e simples do ensino técnico só ou ensino integrado e como que ocorre essa integração do ensino os institutos federais são instituições de pesquisa se sim qual tipo de pesquisa que tem que ser feita quais são as características dos nossos programas de pós-graduação eles tem que ser profissionais ou acadêmicos entende são também instituições que podem ter projetos de extensão entende então sem dúvida sem dúvida nenhuma há uma confusão conceitual e uma briga mesmo sobre a própria identidade dos institutos federais no Brasil e eu acho que é preciso reconhecer Evandro que essa identidade meio camaleônica dos institutos federais ela funcionou para o bem por muito tempo mas ultimamente infelizmente a gente tem tido resultados nefastos muito problemáticos para essas instituições esse tipo de identidade híbrida e aí você me pergunta funcionou bem por um tempo por qual motivo e aí eu te respondo principalmente pelo fato de que nos institutos federais e talvez esse seja um modelo único no mundo eu arrisco dizer que a gente não tem coisa igual em outros lugares do mundo nós somos capazes nos institutos federais de experimentar uma interação muito interessante entre os âmbitos e as dimensões de ensino da pesquisa e da extensão que não existem por exemplo na universidade por exemplo mesclar essas atividades todas de extensão ensino e pesquisa entre o ensino médio o ensino superior a pós-graduação nós temos cursos de doutorado inclusive acontecendo nos institutos federais então mesclar todos esses âmbitos todas essas dimensões do ensino é algo muito sui gêneres e que pode ser muito proveitoso tanto para pesquisa quanto para o ensino e essa é uma característica dos institutos federais que nós não temos por exemplo nas universidades mas e aí que está o problema como a lei de criação dos IEFs ela é muito volúvel e ela já sofreu inclusive várias propostas de mudança nos últimos anos essa falta de uma identidade sólida nos institutos federais ela tem sido utilizada principalmente contra nós professores de história e de humanidades tentando por exemplo se puxar e se trazer muita ênfase em uma só dessas dimensões em uma só dessas identidades que seria principalmente uma concepção bem pequenicista ilimitada do ensino pensando a instituição só para a formação para o mercado por exemplo uma formação bem técnica geração de mão de obra e aí essa dimensão esse conceito de instituto federal bastante restrito é um conceito que tenta precarizar o nosso trabalho e tenta dificultar a execução de atividades como pesquisa e extensão e aí só para te dar um exemplo Evandro do que eu estou querendo dizer aqui quando eu entrei no instituto federal em 2017 tinha uma resolução que determinava uma carga horária máxima de aulas que eu poderia ofertar se eu não me engano eram lá 20 horas por semana hoje essa mesma resolução foi alterada e ela requer uma carga horária mínima de 14 horas semanais em sala de aula então é claro que essa é uma medida que tenta prejudicar tenta desestimular em muitos casos até inviabilizar mesmo as nossas atividades de pesquisa e de extensão enfatizando-se o que? só a dimensão do ensino o ensino concebido aqui como ensino técnico voltado ao mercado de trabalho e eu acho que isso resume bem o meu ponto sobre como essa ausência de uma solidez na identidade e no propósito dos institutos federais ela pode servir para prejudicar a atividade de docentes com visões mais amplas sobre a missão institucional dos institutos federais como por exemplo essa defesa que eu faço de uma interação que tem que ser que tem que haver mesmo entre a pesquisa e o ensino e aí só para concluir para você que me perguntou sobre como é ensinar história nos institutos federais eu acho que essa mesma lógica da instabilidade do conceito de instituto federal ela se aplica também no que diz respeito especificamente ao ensino de história nessas instituições afinal a vitória desse conceito tecnicista e ultraliberal de instituto federal acaba resultando dentre outras coisas num afastamento gradual do ensino de história das dimensões da pesquisa e da extensão então você tem uma ênfase no ensino concebido de forma cada vez mais pragmática e tecnicista e um afastamento das possibilidades de diálogo com a pesquisa e com a extensão só para lembrar que nós também fomos afetados pela famigerada reforma do ensino médio e que foi uma reforma que contribuiu para esvaziar os conteúdos de história que nós lecionávamos e que nós fomos formados para lecionar para inviabilizar também o uso que nós fazíamos dos livros didáticos e de outros materiais didáticos importantes então para resumir os institutos federais possuem uma identidade híbrida que apresenta um potencial incrível muito interessante para o ensino em geral e para o ensino pesquisa de história especificamente mas esse potencial se encontra ameaçado diante do uso oportunista que é feito hoje dessa confusão semântica que é o conceito de instituto federal e portanto Evandro eu acho que cabe a nós professores e a sociedade civil resistir a esse oportunismo e reiterar a necessidade da gente pensar de forma programática essa identidade híbrida plural e democrática dos institutos federais que a gente tem aqui no Brasil nossa muito bom muito boa a tua resposta Marcelo traz uma discussão assim riquíssima para o projeto eu acho que não só para o projeto eu acho que quanto mais se falar sobre isso é melhor porque você traz um panorama da instituição do projeto institucional e das possibilidades só isso que você destaca do quanto é interessante pensar por exemplo ensino pesquisa e extensão para públicos diferentes pensar uma aula para cada uma dessas modalidades num curso técnico no ensino médio no ensino superior e articular a pesquisa nessas frentes pensar ações de extensão também diversas e isso é muito rico é uma pena como você disse que ao mesmo tempo isso possa ser manipulado esse espaço de liberdade que é tão importante para o conhecimento de maneira geral possa estar também passível de ser manipulado e se converta em um prejuízo imenso para todos porque você traz o ponto de vista dos profissionais de história mas seguramente é uma perda geral talvez não seja percebido por todas as áreas mas é uma perda generalizada gostei muito da contribuição que bom ter a oportunidade de fazer esse registro essa discussão sobre o caso dos institutos federais nós já tivemos convidados aqui que atuam no ensino fundamental em médio diretamente em escolas municipais estaduais etc já falamos muito também sobre de uma perspectiva de um ponto de vista da universidade mas é central pensar também o caso dos institutos federais um projeto no seu princípio tão rico e tão interessante tão importante eu atuei como professor de instituto no instituto federal do Rio Grande do Sul antes de vir para o FRN foi uma experiência muito interessante naquela época muito boa e um potencial imenso então eu fico muito feliz realmente e agradeço também por você trazer essa discussão e a gente poder abrir esse diálogo aqui que vai para o grupo de discussão do projeto depois e eu espero que se abra para todo mundo que entre em contato com essa entrevista também bom agora vou colocar para você a nossa última pergunta que também é ampla também é difícil mas é muito interessante eu vou sempre muito por ela ao longo da entrevista eu fico esperando por ela que é bom do teu ponto de vista profissional pessoal como é que você avalia a forma como o tempo histórico faz parte da vida das pessoas hoje eu acho que a certa forma a gente já falou sobre isso mas mais pontualmente como é que você percebe nas pessoas que estão no teu entorno alunos enfim amigos familiares colegas como é que o tempo histórico tem atravessado a vida dessas pessoas e como o tempo histórico atravessa a sua vida qual é o sentido que essa relação com a história que você tem compõe faz parte da sentido para a sua vida em particular obrigado Evandro mais uma pergunta difícil complexa vou tentar responder aqui a partir da minha experiência vamos lá sempre que a gente fala dessa relação entre história vida tempo e sentido acho que é inevitável a gente lembrar de Nietzsche da sua famosa segunda consideração extemporânea ou intempestiva acho que muita gente leu esse texto na graduação em história ou em filosofia só que muitas vezes a gente esquece que o que Nietzsche estava fazendo naquele momento que era pensar nesse texto a relação entre vida e história era uma coisa muito comum era algo que continuou era já e continuou sendo muito comum nessa tradição alemã de pensamento histórico e filosófico era refletir sobre essa relação entre vida e história e já que você trouxe a conversa para essa dimensão mais pessoal perguntando isso diretamente para mim eu acho que é justamente por isso que pelo menos desde a graduação eu tive muitas afinidades com essa tradição alemã especificamente que é uma tradição que como eu já disse pensa muito essa questão da importância da história para a vida e aí é bom lembrar por exemplo que sempre foi difícil para historiadores e filósofos dessa tradição como Dreusen Bildheim Meineck que foi o historiador que eu estudei no meu doutorado por exemplo sempre foi difícil para esses caras separar a reflexão sobre os fins o saber histórico de reflexões sobre o sentido da vida mesmo no sentido prático e aí esses caras sempre trouxeram respostas ou tentaram trazer respostas para essa relação a ciência histórica para eles nunca foi pensada como um fim em si mesmo sempre precisou estar associado em alguma medida a dimensão da vida prática e aí depois um pouco mais tarde foi lá o Heidegger foi esse filósofo que radicalizou esse debate e aí o que o Heidegger fez lá em Seri Tempo ele quebrou de uma vez por todas aquela ideia de história como um singular coletivo para usar o pós-elec de novo aqui distante e impessoal aquela ideia de pensar a história seguindo em um rumo em uma direção independente dos próprios quase às vezes pensada quase independente de qualquer ação humana uma ideia predestinada de história então o Heidegger ele trouxe lá uma importante reflexão sobre o tempo sobre a temporalidade para essa discussão sobre vida e história e aí de Heidegger em diante então uma discussão que era basicamente epistemológica que era voltada lá para o sentido da vida e da história mas uma perspectiva exterior virou uma discussão ontológica o que quer dizer isso voltada para a interioridade para os sentidos do ser uma perspectiva mais existencial a gente poderia dizer e aí foi nesse momento que a história entendida como um H maiúsculo eu falei disso na minha primeira resposta a história entendida como processo virou historicidade então a Geschichter virou Geschichtlichkeit causando então uma quebra naquele conceito de história entendido de forma impessoal e aí depois não demorou muito para que autores como Kozeler antropologizassem essa reflexão sobre o tempo e historicidade e aí fazendo com que os historiadores não esquecessem mais que esses conceitos de tempo e de história eles nunca podem ser entendidos de forma descolada a partir de uma perspectiva totalizante de um a priori universal quase que independente das ações humanas e aí finalmente foi nessa mesma toada que historiadores mais recentes mais contemporâneos como o Heusen e o Heusen herdaram então essas preocupações e passaram também a conectar esse conceito não estático relativo e dinâmico de tempo a essas discussões mais contemporâneas que a gente tem agora sobre o campo da memória do sentido e da necessidade de orientação de guia de guia prático mesmo para a vida dos indivíduos e das sociedades também na contemporaneidade e por que eu fiz essa volta toda porque quando você me pergunta Evandro de que forma o tempo histórico faz parte da vida das pessoas eu recorro a esse breve histórico desse debate sobre esses conceitos nessa tradição alemã para te responder o seguinte eu acho que em última instância é impossível conceber a própria existência humana sem um recurso à ideia de tempo é impossível conceber a nossa vida e a nossa existência sem recorrer a essa memória elementar mesmo que define e organiza aquilo que nós somos como assim o antes e o depois o que eu fiz antes eu vou fazer depois o ontem e o hoje o amanhã quem sou eu onde eu nasci todas essas são perguntas que envolvem conceitos e relações básicas com o tempo e aqui eu estou lembrando de um filme que eu sempre recomendo para os meus alunos para explicar esses conceitos que é aquele filme Memento lá do Christopher Nolan que foi traduzido no Brasil como Amnésia de 2001 que é um filme que trata exatamente disso de um cara que ele perde a memória tem um acidente não vou trazer spoilers aqui, claro mas basicamente o que é a história do filme? um cara que não tem memória um cara que não consegue se relacionar com o próprio passado dele e aí basicamente o filme mostra esse sujeito desdorteado e sendo enganado o tempo todo por todas as pessoas então memória e tempo e historicidade e história eles são cruciais para a existência humana na medida em que nós utilizamos esses conceitos de tempo para nos orientar o tempo inteiro ao mesmo tempo claro para além dessa dimensão existencial básica existe também uma dimensão compartilhada sócio-culturalmente construída do conceito de tempo que está relacionada a uma perspectiva mais coletiva de memória e que é basicamente o objeto principal e o que dá sentido para a existência da nossa disciplina quando nós nos perguntamos a nossa disciplina é história quando nós nos perguntamos quem somos nós os brasileiros quais as origens de tais e tais aspectos e problemas da nossa sociedade por que nós somos atrasados nestes e naqueles elementos mais adiantados naqueles outros pontos enfim tudo isso são perguntas que tem a ver com o tempo e como é impossível no meu entendimento separar essas duas dimensões a dimensão básica ontológica ou existencial sobre o tempo e sobre a história dessa visão sociocultural e mais epistemológica desses conceitos de tempo e de história eu diria que o sentido da história para a minha vida é a tentativa constante de conjugar de forma equilibrada essas duas dimensões essa dimensão mais ontológica com essa outra dimensão mais epistemológica a mais existencial e a mais sociocultural desses conceitos de tempo e de história isso com qual objetivo? Com o objetivo de estimular em mim e naqueles que me cercam mas principalmente nos meus alunos uma visão solidária e não mesquinha individualizada e mercadológica daquilo que nós somos daquilo que o ser humano é porque afinal de contas todas essas tendências que nós vemos hoje na contemporaneidade não é? De tentar se negar de tentar se afirmar ou de negar a importância da nossa disciplina elas partem muito do pressuposto de que a humanidade possui uma essência ruim não é? De que a humanidade a todo tempo caminha para a destruição do conceito de sociedade eu acho que no meu entendimento a história e o tempo e essa relação da história do tempo com a vida ela deve funcionar para que a gente caminhe na direção oposta e tente construir uma visão mais solidária desse conceito de ser humano e de humanidade eu acho que seria isso Excelente Excelente resposta gostei muito Marcelo muito boa muita coisa para pensar a partir disso que você falou agora e gostei muito da referência ao Amnésia que é um filme achei bacana também porque é um filme eu adoro esse filme também gostei muito de assistir assisti mais de uma vez claro e é um filme do início desse século 21 assim né ele anuncia prenuncia de uma certa forma pela via da ficção ali isso que você falou abrir mão de um relacionamento com o passado ou no caso dele ali né não ter esse acesso por um dado médico biológico enfim é muito perigoso não ter um relacionamento com o tempo histórico é muito perigoso então que faz parte né faz parte da vida também o tempo histórico faz parte da vida de todos nós então foi muito muito bacana muito legal essa remissão também ao Amnésia bom chegamos ao fim então dessa nossa entrevista de mais uma entrevista do projeto a história em 60 minutos quero reforçar então que as entrevistas entram sempre às sextas-feiras às 17 horas ficam disponíveis nos canais institucionais no YouTube da UFRN do Departamento de História de Séries UFRN e do PPGHC que é o nosso programa de pós-graduação além da versão podcast no Spotify muito obrigado Marcelo pela disponibilidade por ter participado aqui dessa entrevista foi excelente espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar muito obrigado Evandro pelo convite estou à disposição sempre parabéns pelo projeto muito obrigado então tá bom quem acompanhou vai acompanhar a gente no futuro muito obrigado boa tarde e até a próxima tchau 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 tchau